Galera, tem um convoy lá em cima E bastante buraco aqui Olha aí as panelas de buraco, pessoal Eu não filmei, galera, porque Falei, não vou nem filmar Vou deixar pra próxima Falei, vou deixar pra próxima viagem, pessoal A panela de buraco aqui, ó Falei, vou deixar pra próxima viagem Aí na próxima viagem Ó, olha BS116, estado de Minas Gerais Aqui, né, tá indo sentido Poço Paizão, pessoal Aí eu falei, vou deixar na próxima viagem E eu faço o vídeo Mas como eu já vi que já tem um pare, um sig pare ali em cima Eu falei, então vou filmar pra ver o que que tá acontecendo ali em cima Vai aí pra vocês verem, pessoal Falei, então vou deixar pra Pra filmar Na próxima viagem que eu estiver voltando E eu passar por aqui, pessoal Pra nós ver o que que tá acontecendo Pra nós ver o que que tá acontecendo, pessoal Pela praca aí, é obra Deve ser obra de recapiamento, pessoal Tem uns lugares que tá feio, pessoal Aquela baixada ali tava feia de buraco E é os buracos menores, pessoal Os buracos pequenos que ele ficou e ele foi crescendo Igual essas rachaduras que vocês veem aí Pela câmera aí, pessoal Tá vendo aí, ó Esses menorzinhos aí A hora que dá chuva Eles vão soltando tudinho Aí eles vão soltando E aonde voltam os buracos de novo Por isso que nós falamos Chega uma hora, pessoal Pra resolver a situação dessa aqui É só fazer um recapiamento de fora a fora Essa baixada aqui tava feia, pessoal Feia De buraco Tá vendo aí? Tudo rachado, pessoal Aí, tá a galera aí no tampa o buraco mesmo, pessoal É tampa o buraco Não é recapiamento, não Aí do lado esquerdo aí, ó Olha o teu caminhão queimado ali, pessoal Olha lá É um bitruque, pessoal Do jeito era um Ford Cargo O modelo da cabine era um Ford Cargo, pessoal Feio, hein E ele lá no meio do mato Esquisito, hein, galera Tá em cima do capim Nem no acostamento ele não tá Aí, galera, ó Estão fazendo aqui, ó Também, olha aí, ó As paneras de buraco Lá do lado dali que eles arrancou Ali eles vão fazer recapiamento, pessoal Do lado esquerdo, ó Olha o tanto lá Olha aí as paneras aqui, pessoal Tá vendo, ó Ó, e esses rachados menorzinhos, pessoal Vai tudo crescendo, ó Tá vendo aí É, está fazendo mais uns remendos só, né Na verdade Olha lá Do lado esquerdo Está fazendo uns remendos aí, pessoal Aí os pequenininhos Tá vendo aí, pessoal É os pequenininhos que vai crescendo, galera Aqui, ó Outro aqui, ó Olha aí Tá vendo Divisa Alegre, Minas Gerais E aí você vê essas rachaduras nos asfaltos aí, pessoal Esse aí, quando começa a chover Começa a encharcar por baixo Passa os veículos pesados por cima E vai soltando Vai soltando E vai formando os buracos Aí forma os buracos menorzinhos Depois ele vai aumentando Vai aumentando, pessoal Então se você resolver o problema dele Quanto mais cedo, melhor é Quanto mais cedo você resolver, melhor é Então se você resolver, melhor é Então se você resolver, melhor é Aí aqui foi feito o recapeamento, pessoal Tá vendo, ó Então já segura mais Ó, mas mesmo assim, ó Já veio um buraquinho ali Já fizer tampa buraco aqui, pessoal Olha aqui, ó Essa mancha aqui, ó Tá vendo, ó Tá vendo, deu balança alavanco Já fez tampa buraco, ó Já fizer tampa buraco aqui Do lado esquerdo aqui, ó A mancha aí, ó Tá vendo, ó O recapeamento ficou bom Por enquanto, pessoal Por enquanto O problema é que a gente faz crítica, pessoal Porque eles fazem aquela casca de ovo Aquela casca de ovo Chegando aí no posto fazão, galera Posto fazão Posto fazão BR-116 Minas Gerais Mineiro dos Mineiros 29 de agosto de 2023, galera Agora meio-dia e 33 A pintura da faixa foi embora, pessoal Da lombada A pintura de faixa Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais A CIDADE NO BRASIL 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 Aí aqui fizeram um pedaço Desce um pedaço da faixa do meio Aqui o outro buraquinho menor Tudo rachado É que não deu uma chuva Igual eu falei Uns dois dias Umas duas semanas, dois, três dias Cada uma da semana Olha aí os menores Eles fizeram tampa buraco Mas largou pequeno Resumindo o pequeno voltou Ele está crescendo E aí ele vai invadir Onde foi feito Aí ele vai invadir Onde foi feito o tampa buraco Aí aqui fizeram Largaram aqui Tá vendo pessoal Os menores Olha aí como é que está de novo Tá vendo É que não choveu ainda Pegar aí uns dois, três dias De chuva Aí depois na outra semana Mas uns dois, três dias Você vai ver O estrago pessoal O estrago que faz Aqui ó O outro aqui Tá vendo Bem onde foi feito O tampa buraco Viaja pneu Né galera Viaja pneu Principalmente pneu de automóveis Que é mais frágil Tem pneu que aguenta galera Tem pneu que aguenta Aqui mais aí Tá vendo Os menores que ficou pra trás Tá vendo Aí mais aqui Ó Olha o tamanho daquele ali No acostamento Vocês viram aí Pescar uma traíra ali Pessoal Dá uma represinha Uma mini represa E aí embaixo Tá dois, cinco, um Mais trezentos e trinta Galera Trezentos e trinta Até montes claros Montes claros Ó Mais aqui galera Ó Outro menor Ó Aqui também pessoal Aí ó Mas melhorou muito pessoal Isso aqui Tava feio pessoal E aí vão torcer Que esses Que esses serviços De recapiamento Que eles fizeram aí E essas outras coisas Que eles vêm fuçando aí Dura aí um Um bom tempo pessoal Investimento em obra É benefício pra todos Pessoal Gera emprego Gera imposto estadual Municipal Imposto federal Todos ganham Pessoal Todos ganham Ó a molecada Na praquinha do restaurante Vem ó a molecadinha Tá na ativa aí Galera Na ativa Ganhando dinheiro aí Na luta Na luta 251 Galera 251 Salinas Montes Claro Uberlândia Triângulo Mineiro Distrito Federal Também galera Pega 040 Pirapora 040 Embique Bora pra Brasoca Brasília E a 251 Tá top galera Alguém andou Teve uns pessoal Que andou perguntando aí A 251 Tá muito boa Pra andar pessoal Bastante serviço De recapiamento Fizeram Serviço de tampa Buraco Pintura de faixa Aí aqui mesmo Foi feito o recapiamento Ó Então galera Pode transitar Tranquilo Tem uns cones Lá na frente Aqui deu pra ver uns cones Não sei se é obra Que eles estão fazendo Encapeamento Pintura de faixa O que que é Ou se é Você está ligado O que é Né Céu nubrado E bem abafado Galera Aí ó Pelo jeito Estão fazendo serviço Estampa buraco Galera Aí as manchas Aqui Tá vendo Tá vendo As manchas Aí ó É tampa Buraco Mesmo É tampa Buraco Galera Aí o resto De massa Asfáltica Aí ó Na beira Do acostamento Tá vendo É bom Que isso vai Vai aumentando O acostamento Né Olha o tanto Aí ó É o tampa Buraco Galera Ali na frente Tem uma valeta Feia aí pessoal Ele tá mandando Eu Ele tá mandando Eu vir pra cá Mas vem vir no ônibus Lá Tô meio sem entender Galera Acho que o ônibus parou Será Aí pessoal Onde você tá mexendo Aqui ó Aí ó Tão fazendo aí Tá vendo aí galera Lá direito aí É o ônibus parou Pessoal Eu não tô vendo Aqui pessoal Ó Eles fizeram aqui Tá vendo ó Ó aí galera E a rapaziada Na pressão aí Na picareta Vai tá top galera 251 Pode viajar Tranquilo Olha o cone aí No meio da pista aí galera Pode viajar Pode viajar tranquilo galera Só tomar cuidado A noite E com as ultrapassagens Aí pessoal Fizeram o recapiamento Aqui também ó Ficou top galera Ficou top galera Top na galáxia Mas é isso aí galera Porque a novidade Porque a novidade né Tá por aí Que Deus abençoe a todos aí Bom final de semana galera Bom final de semana Nós vamos chegar em casa Já é final de semana Graças a Deus Mais um mês Mais uma viagem Tchau Top pessoal, ficou top A BR-251 tá top galera Você vê aí pintura de faixa Obra de recapeamento Tampa buraco Ficou top, top, tá top galera Um abraço aí pessoal Tchau Tchau Tchau